Queijo combina com café e tantas outras bebidas. Está na receita de vó, no almoço de domingo, no lanche da tarde. Ingrediente obrigatório do pão de queijo e toque especial em vários pratos. São tantos tipos, formatos e sabores que fica até difícil de escolher. Ainda mais se for mineiro, uai. Mas queijo não pode faltar. Mineiro que é mineiro não abre mão dessa delícia. Por isso que tal colocar mais um prato no seu caderno de receitas? É um fondue de queijo artesanal do Cerrado. O fondue de queijo é uma receita típica da Suíça. E nós vamos usar, só que a gente vai fazer uma versão brasileira desse fondue. Aliás, uma versão mineira. E uma versão daqui do Cerrado. Porque nós vamos usar o nosso queijo aqui do Cerrado. O nosso queijo artesanal. Bom, normalmente o fondue é usado com queijo, vinho branco e uma aguardente de cereja. E nós também vamos substituir essa aguardente de cereja pela nossa cachaça. Anota aí os ingredientes que você vai precisar. A gente começa esfregando um dente de alho no fundo da panela. Uma panela de fundo grosso. Eu esfrego bastante porque eu quero só um leve aroma de alho no meu fondue. Então essa esfregada no fundo da panela vai dar esse toque de alho. Bom, e o próximo passo eu vou colocar o vinho branco seco, tá? Nessa panela que já tá com aroma de alho. E vou aguardar ele ferver. Assim que ele começar a levantar fervura, eu vou começar a adicionar o meu queijo. É uma quantidade boa de queijo. São 800 gramas de queijo. E eu vou começar a mexer vigorosamente com o fuê até esse queijo derreter. Eu vou acrescentar a maizena na cachaça. E quando ela estiver bem dissolvida, eu vou acrescentar a cachaça com a maizena no meu creme de queijo. E agora o toque final, a noz moscada ralada. Bem a gosto. Creme de queijo pronto! É hora de preparar a panela. Vou aquecer a minha panela de fondue. Pra que ela já vá pra mesa quente com o creme de queijo. Com o fondue de queijo. Enquanto isso, eu vou acender o meu fugareiro. Bom pessoal, então com o nosso creme de queijo, o fondue aquecido, a gente vai preparar agora o fugareiro. Então com um álcool acima de 70, de preferência 96, em gel, no fugareiro. A gente vai colocar o álcool em gel. Pode colocar bastante pra que ele fique durante o tempo todo que a gente estiver servindo aceso pra manter o creme aquecido. Já faça isso na mesa, no local, pra não transportar o fugareiro em chamas. E na hora, já no momento que você vai servir. Então agora eu vou acender aqui, ó. O meu fogo tá aceso. E eu vou colocar a minha panelinha pra que esse meu creme se mantenha aquecido. E agora é só curtir, sem pressa, uma noite bem gostosa, né? Eu vou colocando os meus acompanhamentos, como o pão, um bom pão, por exemplo, né? Aqui eu tenho um pão de nozes e um pão de cereais. E eu vou espetando o meu pão, ó, no meu molho de queijo. E vou comendo junto com os demais acompanhamentos. Vou experimentar aqui pra ver como é que ficou. Hum, muito saboroso. Esse queijo é muito bom. Você ainda pode ter como acompanhamento outros pães, brócolis, couve-flor, batata cozida, cogumelos, tomatinho cereja e picanha fatiada. E aí a gente vai passar a noite, né, curtindo cada hora um pouquinho desses acompanhamentos com esse delicioso fondue de queijo. Um bom dia dos namorados. Um bom dia dos namorados.